no Superbom. Oito horas e trinta e três minutos em campos, de volta com Folha no Ar primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias, nós já recebemos aqui neste programa o Rodrigo Leão, economista, coordenadora e técnico do INEP e a gente fecha o programa com a repercussão dessas manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, carnaval com aglomerações e violência em plena pandemia é a principal delas e vacinação de idosos acima de noventa anos vai começar em campos, além de uma aposta aí na força do campo em reunião amanhã no Sindicato Rural. Arnaldo, voltamos e a gente repercute aí com você essas manchetes de hoje. É isso, Nogueira principal, manchete, você já destacou lá no início do programa, né? E falou aqui novamente, nós invertemos os blocos devido à agenda do nosso entrevistado. É essa questão das aglomerações do carnaval, né? Eu fiquei, eu tive em São Francisco na no sábado de carnaval, passei de carro, não nem cheguei a ficar em São Francisco, mas estive na cidade, voltei, estive na quarta-feira lá, voltei no sábado pra resolver uma questão particular, fui, vi um movimento intenso, tinha uma barreira, mas não era uma barreira que se pedia comprovante, nada disso, era apenas pra ferir temperatura e eles mesmos entregavam ali um álcool e uma máscara no cote do veículo. Então, assim, a contenção era essa. Na barreira pra São João, aí no mesmo dia eu estive em São Francisco e voltei pra São João da Barra também no sábado à tarde, aí a barreira já era um pouco mais trabalhosa, você tinha que apresentar comprovante de residência, enfim, embora a praia tenha ficado lotada todos os dias. As aglomerações nas praias desses dois municípios, que são muito ligados aqui a Campos, aconteceram de forma assustadora. Todo mundo viu, circulou nas redes sociais, tá hoje na capa do jornal Na Folha da Manhã, as imagens de Guaxindiba, muita gente na rua em Guaxindiba, em Gruçaí, ali nas mediações do Gruçaí Praia Clube, Santa Clara também com muita gente na rua, e por mais que a fiscalização chegasse, que a fiscalização atuasse, não era, no Farol nós também tivemos, está na página interna, porque nas fotos era que tinha a menor aglomeração das fotos que a gente tinha, o que não quer dizer que não possa ter acontecido em outro ponto uma aglomeração maior, mas por mais que as fiscalizações tivessem, que aconteceram, as equipes de fiscalização desses municípios fecharam festas clandestinas, atuaram para coibir aglomerações em bares e restaurantes, na rua não houve aí tanto sucesso para que se tivesse aí um carnaval sem aglomerações, digamos assim. Então, é o reflexo disso, reflexo disso, assim como nós falamos aqui das comemorações das eleições, porque nas redes sociais ficam críticas aos políticos, porque os políticos fizeram festas para comemorar seus vitórios, fizeram carreadas, fizeram caminhadas. Mas nós, enquanto a isso, nós temos a consciência tranquila de falar que apontamos que haveria um grande problema devido às comemorações das eleições, e eles vieram, né, nós lembra, podemos ver na época aí, o aumento do número de casos em campos, nós apontamos que as festas de fim de ano poderiam levar também a esse aumento, não apontamos nós, enquanto repórteres, nossos entrevistados aqui, especialistas, né, não, é bom deixar claro, não fomos nós que doutor Rodrigo Carneiro, desculpa, Arnaldo, falou numa entrevista aqui nesse programa, em dezembro, que teríamos um janeiro sombrio, e tivemos, e tivemos de fato, olha o número de mortos aí, olha o Amazonas, olha o estado todo, né, o Brasil todo que está há um mês com a média móvel acima de mil mortos, mil mortos, chegando a quase, batendo recorde em relação à primeira onda, se é que pode chamar essa de segunda onda, que como disse o Leão agora há pouco, o Rodrigo Leão, no Brasil é tudo diferente, né? Exatamente, exatamente, a gente não sabe ainda, mas já estamos com variantes circulando, então, eu, por exemplo, que tive, tive Covid em novembro, entre novembro e dezembro, sem sintomas, praticamente, uma dor de cabeça, um dia sem um olfato paladar, é, continuei apresentando o programa aqui com vocês, participei do programa da Inter, fechei jornal, trabalhei normalmente, né, nesse sistema de home office, é, mas aí você sente uma certa garantia, até mesmo o Sábio Sabó, a Secretaria de Saúde de São João da Barra, disse que a taxa de reinfecção mundial é de 0,0004%, então, você sente uma certa garantia, porque a chance é mínima de reinfecção, por enquanto, é, por enquanto, você nem, mas aí vem a variante, né, que a gente não sabe qual é a dimensão dessa variante ainda, a gente sabe que ela é muito mais infecciosa, né, de ter um alto, uma alta chance de infecção muito maior, de você propagar isso, é muito maior, mas não tem nada vinculado dentro da questão da letalidade, nem de sintomas mais severos, é tudo muito novo ainda, é meio que a gente vem discutindo desde o início da pandemia, é trocar o pneu do carro com o carro andando, você, é fato novo em cima de fato novo, aí tudo isso vem acontecendo, e tudo isso que vem acontecendo vai deixando a gente meio que desorientado mesmo na questão desse enfrentamento, enquanto a vacinação acontece de forma devagar no Brasil, refletindo sim, queira ou não, goste ou não, é, refletindo sim, uma, um certo, é, despreparo do governo federal, do Ministério da Saúde, na questão lá atrás, na, da, da, da aquisição dessas vacinas, né, o Brasil ficou muito atrás na fila pra adquirir essas vacinas, tem tentado agora corrigir essa questão, mas não tem ainda uma solução pra apresentar aí a população. O campo começa amanhã a vacinar idosos acima de 90 anos, é, mas nós já temos aí praticamente um mês de vacinação e a taxa de vacinado no, no país é baixíssima, de um ou dois por cento, então quanto tempo vai levar pra vacinar setenta por cento, que é o que a gente precisa aí, pra uma certa segurança, né, parece que vai demorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho e isso aí causa um certo desespero em todos os setores. Há uma, 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 uma desorganização hoje no que diz respeito a, a aplicação da, a, desde a aquisição da vacina, a distribuição e a aplicação, Arnaldo, as denúncias. A aplicação que aconteceu em Petrópolis, por exemplo. Cara, aquilo é crime, é crime. Aquilo ali é crime, a pessoa tem que ser penalizado, o enfermeiro. Criminalmente, é. Tem que ser penalizado por aquilo ali, aquilo não existe, aquilo não existe, não existe. E aqui em campus, né, eu tava assistindo ao Bom Dia, embora eu entrei um pouco atrasado, eu tava acordado antes, eu tava aqui tentando, é, é, conectar, enfim, essas questões que a gente sabe do, de como, como acontece. Eu tava com a TV ligada aqui no Bom Dia Rio, é, e tinha uma promotora falando, falando sobre a, é, que todos nós temos o direito de filmar, de fotografar, de pedir pra ver abrindo a agulha, e repito aqui as palavras desse promotor, não vi o nome dela, porque tava, é, como falei, tava aqui ligando o equipamento pra entrar no programa, tava só ouvindo a TV, mas ela explicando, você tem, você que vai ser vacinado amanhã, você que vai levar, é, o seu idoso de 90 anos ou mais, seu ente, né, porque é idoso de 90 anos ou mais, pra ser vacinado amanhã em drive-thru, no, na UEMF ou no Guaruz Plaza Shopping, é Guaruz Plaza, né, o nome do, do... Guaruz Plaza Shopping, é. Isso, o shopping lá de Guaruz, né, então se você vai levar seu idoso, você tem o direito de pedir pra ver, abrindo a embalagem da agulha descartável, de observar a retirada do líquido da ampula e de filmar e fotografar na hora que for injetar a injeção, é um direito seu. É, e se não deixar, pode chamar a polícia. Pode chamar a polícia. Pode ligar o nome, porque não, não, não pode filmar, desculpa, Arnaldo, interromper esse raciocínio, só não pode filmar, é o profissional. Exato, a aplicação pode ser filmado. É exatamente isso, né, e eu digo, mas pede pra verificar, se você viu colocando líquido, pede pra verificar depois, né, a, a seringa tá mesmo vazia, né, não sei se, é, a, a promotora falou isso, mas pode filmar, se pode, se pode ver a, a, a seringa vazia. Não colocando aqui, né, os profissionais que estão aí atuando na linha de frente há tanto tempo, que merece todo o respeito, não colocando dúvida aqui o caráter de ninguém. O problema é que, como já aconteceu em outros locais, pode surgir, podem surgir boatos de que acontece aqui também. Então, antes que surja boato, é bom ter que pensar, ó, você filma aqui, você mostra aqui, né, podendo não ter aí, é, nenhum, nenhuma conversa desencontrada com relação a isso. Tinha até, ontem acompanhava aí no noticiário nacional, tinha até unidade com, é, é, alerta, escrito lá, placa, uma mensagem, é, de que era proibido filmar e fotografar naquele recinto e a polícia mandou retirar, enfim, o direito, os direitos que nós temos são, são claros. Agora, só pra incrementar aí a questão da notícia lá do, do deputado Daniel Silveira, agora ele foi fazer o exame de corpo de delito e se recusou a usar máscara. Pois é, né, é, é, mostra muito essa questão do negacionismo que a gente vem vivendo, mas enfim, é, vamos aguardar o desdobramento desse fato do deputado, porque, é, o prerrogativo constitucional, essa prisão, precisa passar pelo crivo da Câmara dos Deputados, né, e aí a gente não pode acusar o deputado de ferir a Constituição, né, e desejar que ele seja preso, não seja o meu, não é o meu desejo, mas falando de, de qualquer pessoa que possa estar acompanhando a gente, desejar que ele seja preso sem que passe pelo crivo do, do, da Câmara dos Deputados, do Parlamento Federal. Então, é, vamos ver qual vai ser essa postura, o presidente Atulira já disse que vai conduzir o processo com toda tranquilidade, mas veremos quais, qual será a postura dos deputados em relação a isso. Agora, é uma pena como o Rio de Janeiro, né, é, é deputado, é governador, é tudo envolvido, sempre, dificilmente quando vem uma notícia como essa, não passa pelo Rio de Janeiro. Tá passando, tá passando uma série na, 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 acho que é Globoplay, eu tive, assim, aquela oportunidade de, de trabalhar como setorista de, 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 de futebol, cobertura do americano e conheci de, assim, não tão de perto, mas conheci, entrevistei, ficamos uma, uma pernoite lá na, na toca da raposa, que é uma, esse, esse Castor de Andrade. Doutor Castor. Doutor Castor, se você quiser conhecer a promiscuidade que o estado do Rio de Janeiro viveu, vive e eu acredito que viverá, assista um pouco aí essa, esse, essa série, muito bacana. E ali, aliás, o Arnaldo, desculpa, perdão, eu, eu confesso a você que eu nunca vi ninguém receber tão bem a gente como o, o Castor recebeu, assim, pra, e o americano ia jogar contra o Bangu, e a gente ficou na toca do Castor lá em Bangu, então aqui, uma coisa impressionante, o carinho dele, a atenção com os jogadores americanos, com nós, tivemos vários colegas da imprensa aqui de Campos, enfim, mas, é, o jogo do bicho que eu sou favorável, mas não é o jogo do bicho em si que é o problema, é, o problema é a corrupção envolvida nesse jogo do bicho. É, tem muita coisa por trás, né, por trás dessa, da, da, do jogo do bicho, mas é, é, eu ainda não assisti o documentário, mas, é, todo mundo que assistiu elogia muito a qualidade do, do material, né, e, e, de pesquisa, né, inclusive o Fábio Menezes, conhece o Fábio Menezes? Fábio Menezes é um dos entrevistados, torcedor do Bangu, é um dos entrevistados, no documentário, né, radialista aqui, é, radicado com São Jandabarra, enfim, é, eu não vi o documentário, mas eu vou um pouco além, eu acho que a gente tem esses problemas desde o império, né, tanto é que a gente tem aí a Operação Quinto do Ouro, quando foi, né, relembrando aí essa, essa corrupção lá, a época do império, e essa questão do, 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 do Castor de Andrade, né, dos bicheiros, os bicheiros, eles viraram figuras muito queridas, eu sou portelense, por exemplo, do Carnaval Carioca e não há dispensado na Portela sem Natal, que foi o bicheiro, né, e tem um trecho do documentário que eu não vi, mas eu li que um pesquisador fala, é que os bicheiros viam nas escolas de samba uma forma de legitimar a sua, né, os, a sua, a sua junto à comunidade, né, então era isso, é, é, era Castor na, 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 na Mocidade, é, a Nilza na, na Beija-Flor, é, o Natal na Portela, depois o Maracanã também na Portela, e por aí vai, né, tem vários bicheiros vinculados às, às escolas de samba, mas no caso do Castor, ele tentou duas paixões, né, o Carnaval, ele o futebol com o Bangu, levando o Bangu aí a ser um time grande, né, o que hoje não é mais, mas levou o Bangu a ser considerado um time grande, mas não teve o sucesso que ele teve, é, é, no Carnaval, no futebol, mas ali, fora essa questão histórica de paixões de Carnaval e futebol, mostra o que você falou, né, é, de como, é, tinha uma, uma rede para alimentar, é, os poderes, né, para evitar aí, para fazer certa uma blindagem em cima de uma pessoa que, por mais que possa ser querida, né, dentro da comunidade, vivia na contravenção, no caso do jogo do bicho, e que nem esse nem eram os piores dos seus crimes, né, porque havia por trás disso ali muitos crimes piores, mas mostra como já havia um sistema de corrupção. Mas, aliás, vários com ela, né, a juíza que prendeu ele, que, enfim, vale a pena a dica, mas vamos lá, Poirão. É, para concluir, eu queria voltar a nossa manchete, né, é, antes de voltar a manchete, vou na questão econômica, você mesmo destacou e tem um editorial hoje na Folha, é, sobre um movimento que está sendo construído, é, apostando no setor do campo na agropecuária, como da retomada econômica de campos, algo que já vem sendo discutido há algum tempo, amanhã acontece uma reunião no sindicato do Rural de Campos, no sindicato Rural de Campos, no qual, na reunião na qual as propostas serão discutidas. Que propostas são essas? Isenção de impostos, possibilidade de isenção de impostos, melhoria, melhoria das vias para escoar a produção, é, mecanização do campo, o apoio à mecanização do campo, é, limpeza dos canais, enfim, propostas que possam facilitar a vida do setor agropecuário, para que seja esse mesmo, num futuro, a médio e longo prazo, o principal responsável pela recuperação econômica de campos. É um movimento que tem aí, está aí encabeçando, é, embora eles não se consideram, não se considerem líderes, mas que estão à frente o Tito Nojosa, das Tricã, o Roberto Batolomeu, do próprio Sindicato Rural, e já participam, é, SIDENF, é, enfim, outros órgãos que estão aí também envolvidos, é, o próprio Sebrae, que a gente conversou com o Gilberto aqui recentemente, é, então está ainda uma estrutura, vai ser a Folha da Manhã, que apoia, e está junto aí no movimento, o Grupo Folha, no caso, e vai ser formulado um documento a ser apresentado ao governador em exercício, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que tem agenda prevista para campos entre vinte e seis e vinte e oito de março, né, aquela questão do gabinete itinerante, então o gabinete estaria em campos nesse período de vinte e seis a vinte e oito de março, quando seria apresentada essa proposta, né, é uma questão de um fôlego, é uma questão de uma aposta aí, para a retomada econômica. Perfeito, e amanhã, inclusive, para a gente fechar aqui, da minha parte, amanhã estaremos entrevistando o o diretor do INEA Campos, né, o o Alan, e também o o presidente do 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 SIDENF, que é esse consórcio, né, é o João Siqueira, ele vem para falar conosco e talvez até com uma participação aí do Tito e nojosa anunciando essa reunião e naturalmente convidando aí os páticos. Não seria na quinta da próxima semana, não? Hã? É não, é na quinta da próxima semana? Eu acho que sim, aí depois a gente vê aqui, eu acho que. Rapaz, e olha que eu, para aí que eu, e olha que eu passei o carnaval só no longão, hein, doze, quinze quilômetros, sem beber, só água, você imagina se beber assim, então, peço perdão, é dia vinte e três de fato, não é? Perdão. É, eu não lembro, mas aí a gente vê daqui a pouquinho, quando a gente terminar. Só para concluir a nossa manchete aí, para a gente encerrar de vez do programa, né, a manchete fala sobre violência também, tem os quatro homicídios em menos de vinte e quatro horas em Guarulhos, no domingo, é um homicídio em Goitacazes na segunda-feira, elevando para cinco em dois dias o número de homicídios, é, segundo a polícia seria na questão de Guarulhos, uma guerra de facção, né, um desentendimento interno de facção, é, dentro de uma facção que teria levado a esses quatro homicídios, mas que elevam muito a taxa, né, e Guarulhos que passou aí um bom período sem homicídios, Guarulhos tem, é, registrado bons índices de segurança, pega no Carnaval um número desse aí, alto de homicídios. E, nas nossas rodovias, infelizmente, teve aí um acidente na BR-356, no trecho entre Campos de São João da Barra, que acabou por vitimar um jovem Jean Pacheco, muito conhecido lá em São João da Barra, Loloca, era uma pessoa muito conhecida, tinha bloco de Carnaval, pessoa muito, era muito conhecida ali na sede, é difícil quem convivia ali na sede, ali, tem algum amigo ali, não conheceu, não ouve falar do Loloca, era muito, ele realmente era muito conhecido ali, ali em São João da Barra, e ao que me foi passado lá em São João no dia, estava trabalhando, inclusive, na barreira, né? Então, assim, a pessoa sai pra trabalhar ali naquele trecho da barreira, volta pra casa, acontece um acidente desse. Eu não posso confirmar aqui, Nogueira, ele trabalhava na barreira, eu posso confirmar, se nesse dia ele tava saindo da barreira pra casa, eu não posso te confirmar, tá? Mas, é, é, o que eu ouvi lá em São João no dia, é que esse era o fato, isso que tinha acontecido, posso até checar de hoje pra amanhã, confirmar aqui, mas que era isso que tinha acontecido. Inicialmente, falava-se em embriaguez ao volante do condutor do veículo, né, que se envolveu nesse acidente, e vi no portal OZK, que é um site mais vinculado, mais vinculado lá à questão de São João da Barra, e essa possibilidade havia sido descartada, é, após os exames feitos aí no motorista. É um acidente, felizmente, nós não tivemos nenhum acidente na BR-101, nenhum acidente grave, você falava aí sobre a questão da ponte ali, que realmente precisa de uma solução, né, general Dutra, né, mas felizmente não tivemos um acidente grave na BR-101, mas infelizmente na BR-356, mais uma vida ceifada aí nesse feriado prolongado. Perfeito, Arnaldo. Bom, então, confirmando amanhã a reunião e a entrevista com o pessoal do INEA e também do SIDENF na próxima semana. E vai ser bom porque já vai ter uma pauta definida também com relação à reunião, as demandas que serão apresentadas aí ao governador, enfim, vai ser muito importante. E tentar esclarecer aqui o manejo com essas comportas aí dos canais que são realizados através desse consórcio, do INEA, enfim, e que nunca agrada a todo mundo. E a gente vai tentar esclarecer isso mais. Arnaldo, bom dia pra você, boa semana, boa quarta-feira, até amanhã, às sete da manhã, ok? Bom dia, Nogueira, bom dia a todos os ouvintes, até amanhã a partir das sete horas, no decorrer do dia, a gente anuncia o entrevistado aí no folha1.com.br. Tá certo, então. Sete horas e cinquenta e cinco minutos, ficamos por aqui com mais mais um, um, ah? Ah, perdão, oito e cinquenta e cinco, desculpa, e corrigindo aqui, obrigado Beto, a gente volta amanhã às sete no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.